Olá rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, bom, então vamos ali mano, vou ali em cima, no postozinho, vou ali no postozinho em cima, vou ver se eu boto o combustível ali e também vou tirar mano a parte ali da calotinha rapaziada que tá soltando, tá batendo pra caraca, ó doidão, tá batendo pra caraca, né, e eu vou mostrar pra vocês né, acho que eu cheguei até a mostrar uma num vídeo aí que tava soltando de um lado, eu tirei, agora do outro lado também tá soltando, vou ter que tirar, vou deixar ali sem calota nenhuma, entendeu, vocês vão ver só, aí fica até maneirinho sem calota, aí vou ver depois que eu compro as tampinhas prata, né, já que as calotinhas já tá batendo tudo já, eu já vou pegar, já vou tirar logo de vez e deixar logo ali sem calota, sem nada, entendeu, e aí, né, nossa mano, olha aqui, tá doido, tá solcado no chão, caraca, caraca, olha isso velho, olha ali vocês tão vendo, meu Deus do céu, o bicho tá socado, olha lá, tá porra, eita maluco, tá socadaço no chão filho, vocês tão vendo lá, meu irmão caraca, Suspensão a ar, né, cara Mas você é louco Saverona socadaça No chão, filho Meu Deus Que isso, filho, tá louco Viram? Eu não sei se deu pra ver No vídeo, mano, mas tá socada Meu Deus do céu Mano, eu vou pela pista Se eu for por aqui, eu vou andar demais Vou ter que cortar muito Muito por ali por dentro Então, vou por aqui E é isso, rapaziada, lá em cima lá eu tiro as calotinhas Também pra vocês, então rolazão aí, brabo Você é louco, cachorro Nossa, mano, fiquei Agora impressionado, mano, com aquele Aquela saveira ali, hein Você é louco, filho, jogadaça No chão, mano Nossa, mano, que dá um sonho, né, cara Porra, eu tiver a oportunidade De ter uma saveira daquela ali E jogar no chão, filho, vai ser só pra desfilar Mesmo Nossa, mano, muito linda, filho Você é louco Quem gosta, tá ligado, né, mano Quem gosta, gosta Daquele jeitão É isso Tamo descendo aqui agora, mano Ver se eu pego agora a pista ali E vou subir Entendeu? Olha lá, tá acabando já Vou botar só desconto também, né Porque como entrou na reserva agora É só pra completar Eu vou fazer um correzinho ali rapidinho E vou dando aquela tocada Mostra também com vocês aqui Daquele jeito, né Então Rolezão aí, né Vamos que vou Tô soltando vários videozão aí De carro pra vocês também Então, ó Aproveito Aproveito que Esse mês aqui A gente tá soltando só Conteuduzão aí De carrinho Daquele jeito pra vocês Que vocês gostam, né Chama Vou botar já agora Aqui na pista Mano Aqui é complicado Você tem que olhar direitinho, mano Vou até abaixar Ó O carro vindo ali, viu Tem que ficar de olho Cachorro Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Já deu Aqui é fogo, filho Tem que olhar Chama Ó Escutando batendo lá do outro lado Tá escutando? Tá batendo ali, ó Chama Tá batendo demais Demais, demais Demais Tá dando pra escutar Ó Deixa eu ver aqui Tá aqui, tá Tá batendo muito É louco Eu vou entrar aqui Então eu não vou acelerar tanto, não Vou entrar aqui já mesmo Deixa eu jogar aqui Tá bom Bom, vou brotar agora aqui É isso, rapaziada Mas vou tirar aqui mesmo No post aqui Como eu vou parar aqui Já eu tiro aqui mesmo Vou botar Vou botar Etanol Daquele jeito Deixa eu ver aqui É isso aí Ideia de etanol Deixa eu aproveitar já Já vou tirar já aqui Ó Aqui, ó Tá batendo muito, ó Tem que tirar Ó Esse aqui não tá batendo, não Aqui, ó Tá batendo Esse lá de cá, ó Aí Tem que tirar, filho Tá batendo muito Tá tudo frouxo aqui, ó A gente coloca tampinha Opa Bota 10 etanol Deixar aqui atrás As três, ó Tá vendo Tá aqui, ó A outra também Aqui é desse lado de cá Eu tirei também Entendeu Então vou deixar as três aqui só Aí Ela pega aqui, ó Tá vendo Aí vou colocar só a tampinha Só e deixar ele Só naquela Aquela tampinha Aí Tá todo sujo Deixa eu pegar aqui Só 10 conto mesmo Só pra dar Vamos ver quanto que vai ser 10 Um, dito pouco Só Um pouquinho Valeu Vamos que vamos, né, cachorro E é isso, rapaziada Só 10 Só pra dar aquela completada Eu vou chamar no rolezão Com vocês daquele jeito, né Vamos lá Deixa eu ver aqui Ah, como é que tá lotado aqui de carro Você é louco Vou borotar Vou borotar pra cá, mano Não vou subir, não Não vou descer, não Não vou subir pra cá Não vou ter que subir pra cá Então Esse vídeo aqui vai ser um vídeo único Vídeo único, filho Opa O cara vai entrar aqui? Vai Vídeo único Não vou nem cortar Rolezão bem raiz pra vocês Olha o cara de moto, ó Caraca Me atrapalhou Me atrapalhou Aqui dá pra ir Marra aqui Esse lado de cá Bora, meu filho Bora, meu filho Tá vendo o carro lá, não Agora deu Chama, bebê Vídeo único Enrole azão brabo vocês Chama Pensei que o meu parceiro ia estar ali no posto Tava não Nem conheço Aquele cara lá nem conheço Por isso que eu não falei nada Vocês viram? Às vezes o parceiro tá lá A Rogê não tá lá não Deve ter pegado de manhã Chama, bebê Olha a pistazinha como é que tá lisa Não vou acelerar muito, né? Porque eu ainda tenho que ir no lugarzinho ali Senão É um litrão de gasolina E uma tocada Então não vou nem apertar muito Também tenho que ver Esse medidor aqui do combustível Porque ele também não tá tão legal Entendeu? Ele tá marcando meio Ruizinho Então eu tenho que tirar ele depois ali Pra ver Por que que ele não tá marcando tão certinho É Teve um dia desse que eu saí com ele Aí tava na reserva Eu tava indo colocar Porque tá combustível Aí acabou que Ele Tava na reserva Acendeu a luzinha Só que tipo Ele acendeu E depois apagou de novo Aí tipo Deu como se não tivesse na reserva mais Eu falei Opa, tem alguma coisa errada Então Ele não tá medindo o combustível direitinho Entendeu? Então eu tenho que dar uma olhada nisso Que não tem como, né? Você tá dirigindo com um carro Sem tá sabendo Se ele tá com combustível mesmo ou não Né? Então tem que ficar de olho nessas paradas Pra não ter problema Ó, como é que parou de bater Andava e dava batendo pra caramba Eu vou ver se eu conserto a escalota Só não consegui tirar desse lado de cá Que desse lado de cá serviu Tem que fazer uma maior força Ali só com a chave Mas tem que ficar daquele jeito Viu? Fortinho e tal Pra Quando mexer ali, filho Ele não Não mexe de nenhum jeito É Ficar mais fácil E é isso Olhazão Diretasso pra vocês Daquele jeito Do jeito que você gosta Você gosta de vídeo grande Então vamos que vamos É Não vai ficar gigante Mas Chama Eita, pô Chega, arrastou a frente Isso aí, hein? Tá louco Olha o outro Vindo na contramão Ô, meu Deus Qual foi, doidão? E é isso, rapaziada Hoje também pode ver que tá vazio Tá meio vazio Hoje é domingo, né? Domingão Então hoje tá Tá mais de boa a pista Sem muita gente E é isso aí Vamos que vamos Tocando daquele jeito Que do jeito que vocês gostam Chama A pista lisa Vem Nem passar demais Vai que vai Tá filmando Tá filmando Tá gravando Tá gravando, né, cachorro Chama Chama E é isso, rapaziada Não vou tocar muito, não Vou ficar na rua Ó o outro Tô lançando um grau Ó, ó, ó Sai de pé de mim É isso, rapaziada Tamo juntão Opa Tamo juntão Espero que você gostar daí Se você gostou do videozão aí, né, cara Bem rápido Bem de boa pra vocês Não esquece de se inscrever, cara Escreve aí Ativa o sininho aí Pra ajudar a gente também Tamo juntão Agora que saiu ali do vermelho É isso Tamo junto Valeu E até os próximos vídeos aí Os próximos capítulos É nóis Pei Ó o outro agora, ó Ó o outro No meio da rua Ó, anda mexendo no celular Onde já se viu isso, hein Cê é louco Vou parar aqui Mas eu vou implicar daqui logo Antes que entra alguém na minha vaga É nóis, rapaziada Tamo junto Pei Fui